Infernal, eu tô muito feliz, acabou de ser uma matéria sobre minha prévia lá na Rap Mais, cara, é uma página que eu sempre fui fã, sempre acompanhei aí conteúdos de rap nacional da gringa, trap, comentem bastante lá e se preparem que dia 17 de fevereiro eu vou estar lançando minha música aí primeira de muitas, como eu falei pra vocês, essa música aí eu decidi pegar um pouco da minha vivência, colocar dentro dela, contar das minhas histórias e eu pretendo seguir nessa linha, gosto de coisas românticas porque eu venho do pagode também, vou fazer algumas coisas românticas mas vou fazer bastante coisa falando da minha vida também, tá? Se organizem aí pra me dar essa moral, dia 17 de fevereiro é a primeira desse novo ciclo aí, vambora Olha, já vou falar, tem uns que estão comentando lá dizendo ah, porque fazer música é fácil, inventando coisa, coisa que não faz parte da sua realidade sou sócio do Ronaldinho, tenho 5 mil no Instagram, sou empresário e tudo isso sendo cancelado, pai e ó, o pai, independente de todos os problemas, dando de carro importado aí desde 2016, 17 tá? Beijinho, não vem! E outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, haters o que vocês têm de idade, eu tenho de tempo de tela na Sônia Abrão e no Balanço Geral me esqueçam e aí a a a a a a